Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Uma história de sucesso com o cultivo de flores. Quando a gente começou, nós trabalhávamos com mais de 50 variedades de plantas diversas, né? E nós fornecíamos dentro do estado e para o Acre, dentro de alguns mercados aqui em Porto Velho, no Acre. E um surto de febre aftosa na Indonésia soa um alerta mundial para a doença. O contrabando de gado é uma realidade aqui na fronteira do estado do Paraná. Tem ainda a história de um agricultor inventor. Tanta força tem explicação. Na carreta, o trabalhador rural adaptou o câmbio de um carro, que não faz tudo com ela. Tudo isso a partir de agora no seu Mundo Cooperativo. Um surto de febre aftosa na Indonésia, com a confirmação de quase 300 mil animais infectados, fez soar um alerta mundial. O risco sanitário preocupa pela proximidade com a Austrália, um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. No Brasil, a estratégia é combater com mais rigor o contrabando de gado nas fronteiras, para evitar que o rebanho nacional seja contaminado. A entrada ilegal de gado estrangeiro acontece principalmente em fronteiras terrestres. A fiscalização é difícil e o controle praticamente impossível. O contrabando de gado é uma realidade aqui na fronteira do estado do Paraná. Sejam por questões orçamentárias, fiscais e de diferença de moeda entre o Brasil e a Argentina, compensa muito para o pessoal buscar esse gado lá na Argentina e trazer para o Brasil. O problema é uma questão sanitária. De perto, durante dias, acompanhamos com exclusividade os desafios de equipes da Polícia Federal de Santa Catarina, PM do estado do Paraná e fiscais da Agência de Defesa Agropecuária em ações de combate ao crime em mais de 40 quilômetros de fronteira com a Argentina. Neste trabalho, muitos são os desafios. Um deles é que a organização criminosa é muito bem articulada, tem informante para todo lado. Neste momento, por exemplo, em pouco tempo, com certeza, os dois países já sabem que a nossa equipe está junto com a Polícia Federal. Durante a última mega-operação da PF no Brasil, a polícia apurou a movimentação de quase 6 mil cabeças de gado ilegal envolvendo um único fazendeiro. Somente este grupo criminoso teria movimentado mais de 15 milhões de reais. Sempre durante os trabalhos de investigação, muitos brincos usados para identificação de animais são encontrados. Essa, inclusive, é uma estratégia que os contrabandistas usam. Eles retiram qualquer coisa que possa comprovar a origem do rebanho estrangeiro. Neste flagrante, um caminhão boiadeiro argentino descarrega dezenas de animais clandestinos em uma propriedade muito pequena. Segundo a polícia, logo, o gado estrangeiro seria distribuído em outras propriedades ou abatedouros no Brasil. A Argentina passa por uma situação inflacionária muito grande e o gado do lado de lá chega a custar um terço do preço que está custando em território brasileiro. O Brasil é considerado livre da febre afetosa e alguns estados, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já tem o título de área livre sem vacinação. Por isso, o contrabando de animais é tão perigoso e coloca em xeque a sanidade da carne brasileira. A gente precisa, com esse novo status, manter uma vigilância muito mais forte. A ideia é a gente, a qualquer preço, detectar uma doença precocemente, evitando a disseminação. Então, por isso que se intensifica o controle da movimentação dos animais. Desde 2018, a América do Sul não tem registro de febre afetosa. O país é considerado um dos maiores exportadores de carne bovina e tem um dos maiores rebanhos do mundo. Nesta região, o crime é tão conhecido que policiais e profissionais da Agência de Defesa Agropecuária já conhecem pontos estratégicos, como este, que tem uma história bem curiosa. Um local de carregamento de animais construído em uma propriedade pequena, que não tem pastagem, estrategicamente, ao lado de uma rodovia e que não cria gado. Para se ter ideia, da última vez, 100 cabeças de gado argentino foram apreendidas aqui e levadas ao abate sanitário. A gente precisa que esse sacrifício, que essa intervenção, seja no menor tempo possível. Não pode passar de 24 ou 48 horas. Neste outro local, policiais também encontraram um espaço de carregamento e descarregamento de animais recém construído no meio do mato na fronteira. Para a polícia, algo bem comum. Espaços assim são usados para entrada rápida e distribuição do gado contrabandeado. Nenhum abatedouro brasileiro, neste momento, é investigado. Mas a participação de grandes frigoríficos não está descartada no esquema criminoso. Só existem duas formas de você fazer alterações. Nascimentos na propriedade e abates em algum lugar. Então, em uma ponta dessas, tem alguma coisa errada. Somente no último ano, mais de 27 milhões de cabeças de gado foram abatidas no Brasil. A estimativa é que mais de um milhão de animais estavam ilegais. O contrabando bovino está entre os crimes de fronteira mais difíceis de serem identificados. A última denúncia que a gente pegou, que foi na região de Santo Antônio, eles tinham cinco olheiros. Ou seja, ter fiscalizado, ter ido atrás dessas informações, que a gente passou daí para a Polícia Federal. E nós, juntamente com a Polícia Federal, chegamos no momento que estava passando ainda a última carga. A gente perde até a compreensão dos pecuaristas ou das pessoas que estão pensando em ganhar 4, 5 mil reais no contrabando de meia dúzia de animais, que vai prejudicar o país todo e 40 anos de trabalho nosso. E uma iniciativa tem dado bons resultados. Uma horta verdinha de encher os olhos de qualquer pessoa, pronta para a colheita. Cultivada numa área bem diferente do tradicional, em frente à Prefeitura de Goiânia. Em meio à agitação do centro administrativo, a horta comunitária ganhou espaço num terreno pouco aproveitado. E hoje chama a atenção das pessoas. Nos canteiros são cultivados cinco variedades de alfaces. Cebolinha, espinafre, quiabo, giló, coentro. É fartura que não acaba mais. Tudo produzido sem agrotóxicos, pelos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. O Eliton é o coordenador do projeto. Para ele, essa é uma atividade que enche de orgulho todos os envolvidos. É muito gratificante. O resultado é exemplar quando você faz um trabalho em coletividade. Então, está aí um exemplo. Em 16 meses, a gente colher 14 mil quilos de hortalista. Em Goiânia, existem cinco hortas comunitárias como esta. Toda a produção é destinada para o Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, que faz o repasse para as instituições cadastradas pela Prefeitura. Com mais essa colheita, o projeto chega à marca de 14 toneladas de alimentos doados para 198 instituições filantrópicas, beneficiando diretamente mais de 320 mil pessoas. Trata-se de segurança alimentar. E quando se fala de segurança alimentar, atender famílias com crianças, especialmente com a nutrição, com alimentos saudáveis, sem adubos químicos, sem agrotóxicos, a nossa intenção é realmente expandir, tanto para as famílias, quanto para outras unidades da Prefeitura também. Para garantir o ciclo de produção, é feito nas hortas comunitárias um programa de plantio e colheita. Essas alfaces aqui, por exemplo, daqui a uns 40 dias, já estarão prontas para serem levadas até o Banco de Alimentos. Inclusive, outras 7.300 mudas já foram plantadas para que o Banco de Alimentos sempre fique abastecido. Isso, Douglas. Todos os nossos plantios, a gente planta no ciclo, em três etapas de plantio. Então, dessa forma, a gente nunca vai deixar de abastecer o Banco de Alimentos e as famílias que já esperam por essas hortaliças no auxílio da sua alimentação. E o preço elevado da carne bovina tem feito o consumidor procurar outras alternativas. E a principal escolha costuma ser o frango. O crescimento no consumo de aves é hoje um fenômeno mundial. O frango virou a estrela da cozinha da Graziele. A gente tenta variar a forma como fazer, né? Faz frito, assadinho, faz refogado. Até o estrogonofe agora é só frango. Faz tempo que eu não sei nem o cheiro do estrogonofe de carne. A mudança aconteceu para adaptar o cardápio ao bolso. Com a disparada dos preços da carne bovina, o jeito foi recorrer ao frango, que está mais barato. Está difícil com o preço de carne de boi. A gente está conseguindo manter assim uma vez no mês, porque é luxo agora. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2019, cada brasileiro comia 42 quilos de carne de frango por ano. No ano passado, foram 45 quilos em média. E com o frango cada vez mais presente nas mesas dos brasileiros, os negócios no campo também estão expandindo. Os avicultores estão animados e já planejam aumentar a produção. Essa granja, no interior do Paraná, abate 31 mil aves a cada 45 dias. E se a demanda continuar crescendo, a produção pode aumentar. A gente poderia ampliar, fazer outro aviário no caso, né? Aí aumentaria a quantidade de cabeça, né? O aumento do consumo de frango não é uma exclusividade brasileira. Até o fim da década, o planeta vai comer mais aves do que qualquer outro tipo de proteína animal. Em 2030, elas devem representar 41% do consumo. E o Brasil vai ajudar a abastecer o mercado mundial. O Brasil já é, de há mais de uma década, o principal exportador, né? O maior exportador de carne de frango do mundo. Intervalo e nós já voltamos com o seu mundo cooperativo. Já voltamos com o mundo cooperativo. E você vai conhecer a história de uma família que se dedica ao cultivo de flores. E tem alcançado sucesso! César e Graciele moram no setor Chacareiro, área rural de Porto Velho. Eles empreendem no ramo de flores há mais de 10 anos. Em especial, a rosa do deserto. Quando a gente começou, nós trabalhávamos com mais de 50 variedades de plantas diversas, né? E nós fornecíamos dentro do estado e para o Acre, dentro de alguns mercados aqui em Porto Velho, no Acre e no Varejo, né? E depois que a gente conheceu a rosa do deserto, essa lindeza aqui, ó, a gente se apaixonou. Por quê? Ela é uma planta muito durável, tá? E requer poucos cuidados. Muito sol, pouca água. E aí, através dela, nós começamos a fazer as polinizações e trazer mais cores para o nosso catálogo. Casados há mais de 15 anos, a paixão por flores fez o casamento dar muito certo. César cuida da produção das plantas e a esposa, da parte administrativa. Graciele conta que a procura pela rosa é grande, principalmente fora do estado. Eu acho, assim, impressionante como a rosa do deserto traz pessoas que a gente nunca imaginaria em conhecer a vir atrás da gente por causa dela. E a gente atende o Brasil inteiro, todos os estados que você imaginar, até gente do exterior, em nossas redes sociais, vem atrás de comprar. Porém, hoje em dia ainda é muito burocrático a exportação. E a gente ainda não consegue fazer isso, mas a procura é grande, sim. Durante os dois anos de pandemia, a procura pelo produto aumentou, segundo a empresária. Foi quando a rosa do deserto se tornou rosa terapia. Muitas pessoas vieram atrás dela para sair da depressão. Então, ela ficou conhecida como rosa terapia. Porque a pessoa estava em casa, trancada, isolada. E aí, comprava a rosa do deserto, levava para sua casa, recebia em casa e cuidava. E aí, foi nascendo mais amantes apaixonados por rosas do deserto. E isso aumentou muito mais o nosso público, né? Sobre os planos, o casal já está aumentando a variedade de plantas e pensa em comercializar outras espécies também. Nós estamos com vários planos e um deles é aumentar a nossa variedade de plantas resistentes para o nosso clima. Como a primavera, boguenville, mini rosa, cróton, ficus, entre outros. Então, nós estamos querendo fazer um mix de dez variedades bem resistentes para produzir e enviar aqui pelo Brasil. Entre as curiosidades, olha essa variação da rosa do deserto, que chama a atenção por causa da raiz que cresce e fica quase toda exposta. A polinização, o processo que dá cor à flor, também chama a atenção. A polinização, você rasga a pétala e você coloca o pincel lá na parte reprodutora da rosa do deserto e você vai colocar em uma outra cor. Por quê? Essa polinização, você utiliza duas cores diferentes para você conseguir novas cores. Porque, como eu estava explicando, tem a genética anterior da planta também. E nessa genética pode surgir outras cores que a gente nem sonha, nem imagina. Então, são cores impressionantes mesmo. Por aqui são mais de 400 cores de rosa do deserto e 600 mil plantas distribuídas em mais de 15 mil metros quadrados de estufa. São cores tão intensas, de uma beleza tão natural, que a gente fica encantado. E como se não bastasse, tem umas que são até perfumadas. Além de aumentar a variedade de plantas, Graciele conta que outro sonho do casal é montar um jardim e abrir o espaço para visitação. A gente vai deixar aberto, a gente vai montar o nosso garden, então vai ter espaço para tirar foto, para você vir visitar. Vai ser um ambiente bem aconchegante, com parquinho, com cantinho para você fazer um lanchinho. Então, vai ser mais um atrativo aqui em Porto Velho. Agora, preste atenção nesse caso. O nascimento de bezerros gêmeos de sexo diferente. O sítio fica em Claraval e é da comerciante de Franca, Lara Miranda Sintra Silva e da mãe dela. Foi a mãe que percebeu que o parto da vaca pitaia estava diferente, porque o bezerrinho era muito pequeno. Estas imagens foram enviadas pela família e já mostram que tudo deu certo. São imagens feitas logo depois do parto. E o que aconteceu é que a família desconfiou do tamanho do primeiro bezerro e, tempo depois, foi verificar como estava a pitaia. Aí eles viram que o segundo bezerro tinha nascido. Segundo a Lara, a família não sabia, até a hora do parto, que a gestação da pitaia era de dois bezerros. Mas a surpresa deixou todo mundo feliz, porque este é considerado um caso raro. Segundo o veterinário André Simon, a probabilidade de uma gestação gemelar de bezerros de sexos diferentes é muito baixa, cerca de 0,5%. É comum acontecer? Não, não é comum. Existem algumas probabilidades de criatórios que dizem que é em torno de 0,5% a chance de uma vaca produzir gêmeos. Outra estatística diz que a cada 300 animais, um pode nascer gêmeos. Então, a incidência de gestação de gêmeos é muito baixa, mas ocorre. E quando ocorre, existe um cuidado mais especial. Dificilmente a gente consegue determinar que esses animais estão já gerando gêmeos. E em alguns casos, como o espaço é pequeno para dois animais, podem nascer dois bezerros fracos, pode ocorrer aborto no meio do caminho, a gestação não vai a termo. Mas existem casos em que os animais nascem saudáveis e, obviamente, que existem cuidados especiais em relação ao parto, né? Porque são dois produtos para parir, então precisa de uma assistência especial para a mamãe, que vai parir esses gêmeos. E também a produção de leite e o cuidado dos bezerrinhos, que normalmente nascem num peso um pouco menor, por conta de estar dividindo o espaço dentro do útero. A vaca pitai está bem, recebendo os cuidados especiais para se recuperar do parto e dar conta de amamentar os dois bezerrinhos, que ainda não tem nome. Antes de encerrar, você vai conhecer o Seu Max, um produtor rural, inventor, que já construiu até um trator. Olha só! É na oficina, na propriedade rural, que Seu Max passa horas do dia e sempre tem uma nova invenção. Que tal uma moto que dá marcha ré e consegue puxar um carro? Tanta força tem explicação. Na carreta, o trabalhador rural adaptou o câmbio de um carro. Nós fazemos tudo com ela. Inclusive, esse ano, nós temos uma plantadeirinha, nós temos um cultivadorzinho daqui de cavalo, de três discos lá, que nós carpeamos todo o milho, uma rama atrás ali, eu segurando ali, né, para controlar o implemento, que é aquele manual de puxar cavalo. Nós conseguimos cultivar todo o milho, porque o trator grande, tem até o tratorzinho ali, mas ele detona muito, sabe, passa em cima do milho, já planta pouco, ainda quebra bastante. Então, a gente optou pela moto, passamos tranquilo, foi tudo resolvido. Eu mais, eu ponho milho, pego cana para picar para os animais, puxo areia, puxo, quando a gente tinha forno, que não tem mais, puxava lenha para fazer carvão. Ajuda muito? Muito, muito, muito mesmo. Esse trator também é feito pelo professor Pardal de São Simão. É movida a gasolina e junta o motor de moto com câmbio de fusca. A primeira criação saiu de linha depois de anos de trabalho. Tinha até marca própria, a Valmax. Quando o trator ainda era usado na Lida, foi motivo de ofertas. O cara me deu um boi, um manso de sela, e o boi na época valia R$ 3,500. E aí eu não quis, eu não quis porque até que não vale isso, mas não me arrependo não, porque pelo menos não, não me arrependo não. Para ajudar nas criações, as máquinas usadas na oficina também foram inventadas pelo trabalhador rural. Tem solda feita com galão de plástico e a furadeira que tem amortecedores e caixa de direção de carro. Seu Max, se fosse numa furadeira convencional, o que teria no lugar, ou o que tem no lugar desses amortecedores? Furadeira convencional, a maioria, elas têm uma coluna, uma estrutura, que tem uma corrente, ou então uma fresa que faz subir e descer. Então, os amortecedores estão servindo de coluna, para dar estabilidade, para ela firmar. E aí, para subir e descer, a gente usou uma caixa de direção de carro, para poder que faz o movimento de subir e descer para baixo. Até a casa no assentamento rural, onde mora com a família, foi o seu Max que ergueu. O mineiro, de 65 anos, sente orgulho de tudo o que fez, e diz que foi a maneira encontrada para driblar as necessidades. Contato de trabalho, a gente tem, né? O recurso era difícil. Eu me aposentei agora, o ano passado, e já vem lutando. Agora a gente está, já compramos alguma marca, mas tudo aqui foi por necessidade. Porque o mineiro é daquele jeito, né? Quando ele quer fazer, ele faz, né? Você viu que o mineiro vinha de lá, vinha para São Paulo a pé, né? Quando quer fazer, é igual a gente. Aqui a gente quer fazer, a gente inventa uma coisa, inventa a outra. E assim a gente encerra o Mundo Cooperativo de hoje. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br Ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. Quer saber um pouquinho dos bastidores das nossas gravações? Então fique ligado nas redes sociais, Instagram e TikTok, no arroba BP Faustino, ou nos nossos canais oficiais, Record News, Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e a gente volta a se encontrar aqui na programação. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho